Fala galera, seja bem vindo a mais um vídeo aqui no canal No vídeo de hoje eu vou te trazer a integração do Bubble com o Notion O Notion, se você não conhece ainda, tem que conhecer É uma ferramenta fenomenal, formidável mesmo Você pode criar textos, você pode criar tabelas Você pode criar cursos dentro dela Você pode criar PDFs, você pode criar o que você quiser Dentro do Notion O Notion é... Quando eu falei tabelas, é justamente isso mesmo Tabelas Então quem já está no mundo do desenvolvimento Entende, já quando vê tabela Opa, eu posso criar alguma coisa então É realmente isso, ele pode criar tabelas Então você pode usar essas tabelas Para trazer para o Bubble E criar aplicações incríveis Então, se você ainda não conhece o Notion Acesse o link aí abaixo Faz seu cadastro logo para adiantar o vídeo E nós vamos começar a integração com ele Mas fica até o final desse vídeo Porque eu vou te passar duas dicas Além da integração, eu vou te passar duas dicas De dois aplicativos que você pode criar E que já existem E já está no mercado, tá? Funcionando, usando somente essa API Então, fica comigo até o final Que esse vídeo vai ser muito bom, tá? Então, se você não é inscrito no canal Se inscreve no canal Deixe seu like Me ajuda muito a continuar trazendo esse tipo de conteúdo para você Tá? Então, bora lá Bem galera Estamos aqui Eu estou aqui no Vou retirar aqui minha Essa câmera minha aqui, tá? Pronto, bacana Beleza Galera, é o seguinte, ó Veja, isso aqui É a primeira dica Que eu vou te dar, tá? É um aplicativo de De blogs Para você disponibilizar criações de blogs Diretamente do Notion, tá? Como é que você faz isso? Veja aqui, ó Aqui é um blog simples, tá? Daqui a pouco Depois você pode criar interações aqui Para abrir pop-up Exibir Ou abrir uma nova página Para exibir esse conteúdo Desses cards aqui Como é que eu fiz isso? Aqui, ó Aqui no Esse aqui É o Notion, tá? É a cara do Notion E Esse aqui É o meu aplicativo Como eu falei O Notion ele cria tabelas Ele pode criar textos Ele cria várias coisas aqui Então eu peguei essa página aqui, ó Essa tabela E estou enviando alguns parâmetros Lá para o Bubble E posicionando ele De acordo com o meu interesse, tá? Eu deixei aqui ele mais ou menos parecido com o blog, né? Uma parte em cima aqui Com os posts aqui Eu coloquei o melhor canal do país Esse é o primeiro post, tá? Então é o seguinte Como é que a gente faz? Se eu vir aqui Aqui está a Grécia Antiga, né? Se eu mudar aqui, ó Colocar aqui Mundo Vamos lá Mundo No Code Tá? Isso aqui São parâmetros que você cria Tá? Que você tem que determinar Antes Ou Você vai fazer A sua integração E você define Ah, eu quero título Subtítulo Quero foto Quero Uma descrição E você Você cria todos esses parâmetros aqui E você envia esses parâmetros Via integração, tá? Então E eu vou Eu mudei aqui Viu que eu Que eu mudei aqui Ó, Grécia Antiga para o Mundo No Code, né? Então Aqui no blog Assim que ele vier aqui Ele já mudou, tá vendo? Mundo No Code Mundo No Code Mundo No Code Então se você quiser mudar conteúdo É fácil A pessoa só precisa Acessar o seu Notion E digitar ali Quer criar um novo post? Você vem aqui e cria um novo Tá? Então Vamos lá Vamos sem enrolação Vou Explicar tudo para vocês aqui Como foi que eu fiz isso aqui Tá? E no final do vídeo Eu vou Falar outra dica De um aplicativo bem bacana Que você pode criar Usando isso aqui Vamos lá Aqui dentro do 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 nosso aplicativo Eu criei basicamente o que? Eu criei aqui um Um grupo repetidor, tá? Trazendo as chamadas API que a gente vai Começar a fazer agora Esse é um grupo Grupo estático Esse é um grupo repetidor, tá? Vamos lá Primeiro passo Você vai vir no Notion Digitar aí Notion .so Barra Calma, desculpe Você digita aí Notion Dev Bota assim Notion Dev Notion API no Google Que vai sair Essa página aqui Notion Dev Esse aqui Notion API Tá? Você Entra nela aí Eu como já estou cadastrado Eu tenho aqui já Minhas integrações Tá? Mas é simples Você vai fazer o seu cadastro Normal E vai vir aqui Integração Digitar o nome aí Colocar uma logomarca Pra você lembrar dela, tá? E Tá feito Tá? Já tá feito já E agora Qual o próximo passo? Próximo passo É você entrar no seu Notion E vir no seu Na sua Aplicação que você quer criar Que é uma página Você vai adicionar uma nova página aí, tá? Adiciona a página Eu já adicionei aqui Que é essa aqui Mundo Mundo no code API Notion Tá? E Você vai vir aqui em Share Tá? Você vem em Compartilhar E compartilha ela aí Com Com a integração, tá? Compartilha aí Vai aparecer a integração lá Que você fez É só Habilitar ela Beleza Agora Integração feita Compartilhada A página E a nossa tabela Banco de dados No caso, né? Tá compartilhado Agora é só a gente vir agora Pro Bubble E pra documentação Do Notion Vamos logo abrir aqui A documentação, tá? Pra gente dar uma olhada Em algumas coisas Primeiro passo Vamos logo lá no Bubble Você vai vir em Plugins E instalar esse plugin aqui, ó API Connector, tá? Você instala ele aí Instala o plugin API Connector Você vai criar uma nova Uma nova Chamada aí Eu coloquei aqui Assim, Notion, né? E coloquei aqui Database Database é o que? Simplesmente trazer Um Um banco de dados Tá? Trazer um banco de dados Significa uma página daquela, tá? Onde é que eu acho Esse banco de dados É simbolizado Por esses Esses símbolos aqui, ó Esse número, tá? A gente vê aqui É esse aqui, na verdade Aqui vem Opa É É esse aqui mesmo, tá? E O Qual o endereço? O endereço É uma chamada Tipo Get, tá? O endereço É esse aqui Que a gente vai estar aqui, ó Ele tem tudo aqui, ó Recuperar uma Database Como é que eu Consigo recuperar Uma Database? Simplesmente Você vai fazer Essa chamada Pra esse endereço, tá? Database E esse Esse valor aqui, ó Esse valor aqui É esse valor aqui Que tá aqui Nesse Nesse campo aqui Tá? Quais são os Parâmetros obrigatórios? Os parâmetros obrigatórios Ele pede aqui, ó Bem simples Authorization Tá? É do tipo Bear Você precisa colocar Essa palavra aqui Bear Tá? Você coloca Bear Cadê? Aqui você coloca Bear E agora você copia A sua chave secreta Da sua integração E cola ali Tá? Outro parâmetro Que o Notion Necessita É esse aqui, ó NotionVersion É só você colar Essa última versão aqui Que ele já lhe dá aqui É só copiar Esse parâmetro aqui E colar essa data Tá? Simples Realmente É isso mesmo Tá? Simples Tá feita a nossa integração Esse aqui Ele vai me trazer Uma determinada Database Tá? Não é esse que a gente Tá usando ali Beleza? Outra Chamada que eu fiz aqui É pra trazer uma página Tá? Essa aqui, ó Trazer página Onde é que ele tá aqui, ó Tá aqui, ó Recuperar a página Vamos lá Recuperar a página O endereço de chamada É esse aqui, ó Você digita aqui E aqui É a mesma coisa É o Page ID O Page ID É o que, ó É esse endereço aqui Que a gente encontra Aqui, tá? É só você digitar ali Opa E você vai Vai trazer a página, tá? Deixa eu só confirmar aqui, tá? Vamos ver aqui Abrir isso com uma página É esse aqui, galera Quando você abre com uma página É esse aqui, ó Tá? Esse código aqui Tá vendo que o título Tá aqui Mundo no Code A partir do título aqui É o código Que você tem que colar Aqui no Na página Tá? Isso aqui eu coloquei Ele como um dado Um parâmetro aqui, né? Eu criei E botei essas chavezinhas aqui Para criar o parâmetro Se você quiser Você pode alterar Dineamente esse parâmetro, tá? Dentro da sua aplicação Então Vamos lá Aqui tá com uma página, né? Eu vou voltar aqui O que a gente quer É esse Completo aqui Com o banco de dados todo Não somente uma página Mas vocês vejam Que aqui eu trouxe uma página, tá? Nesse grupo aqui Nesse grupo aqui, ó Eu trouxe exatamente Aquela chamada Trazer página, tá? Tipo Notion Trazer página Tá aqui E aqui o nosso parâmetro Que é Exatamente Esse código aqui, tá vendo? Então Isso você pode tratar Dinamicamente Isso também, tá? Você tá entendendo O que é que eu tô falando Tratar isso dinamicamente, né? Você pode ter Um banco de dados Dentro da sua aplicação Bubble Com alguns Alguns códigos desses Gravados E trazer eles E exibir Na sua aplicação, tá? Aqui eu trouxe Somente essa página Somente pra exemplificar A chamada, tá? Então Nós vamos pra próxima Chamada aqui Que é listar Datas bases Isso aqui Ele traz também Todas as As listas As suas bases Que você tem No Notion, tá? Que estão compartilhadas Lógico Que é justamente Esse aqui, ó Listar Datas bases, tá? Esse É o O endereço, tá? Ele tem Como parâmetro Obrigatório Authorization Bear Mais o seu API Key E a versão Do Notion Somente isso Tá? E agora O que a gente Utiliza Ali naquele Nessa aplicação Minha aqui Que eu criei Cadê? Dela Cadê ela aqui No Notion Blog Aqui, ó Isso aqui Como é que eu Trago Essa criação De posts Porque esses aqui São posts, né? Isso aqui eu posso criar Assim que eu clico aqui Eu posso abrir um pop-up Exibir todos os dados Eu posso Mandar pra outra página Exibir todos os dados Eu posso ocultar Esses grupos aqui Exibir só ele Na página Tá? Então São infinidades De possibilidades aqui Que você pode usar Isso aqui Então É muito valioso, galera Sério mesmo Vamos lá E aqui Tá o que a gente Usou ali Que é o Buscar páginas Buscar páginas É do tipo Post Tá? A gente vem aqui Em Search Tá? Você vai buscar Aqui em Search Você vai simplesmente Botar isso aqui Ó O que é obrigatório É o Authorization Da mesma forma E o Notion Version Tem outros campos aqui Você pode Pode Outros parâmetros Que você pode adicionar Aí, tá? E Pra você Torna eles dinâmicos Mas Aqui pro nosso Eu só fiz Fazer a chamada Simples, tá? Coloquei o Authorization Que tá aqui, ó Authorization Bear Mais Opa Deu espaço aqui O Secret Key Que tá lá no No Notion, tá? Eu coloquei como privado aqui Mas Outra dica pra você também Se você quiser Colocar isso como opcional Pra virar um parâmetro Pra você trazer isso De algum lugar Se você fizer outra indicação Do usuário Algo do tipo Não sei Fica a dica aí Vamos lá Aqui tá como 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 privado mesmo Bem, e aqui É somente essa chamada Tá? Quando eu realizo Essa chamada Vou realizar aqui Olha a porrada De parâmetros Que ele me traz aqui, tá? Ele traz Uma lista, tá? Então ele traz uma lista De coisas aqui Do Notion Então ele me traz Todas as propriedades Que existem ali Naquela página Que eu criei, tá? Aqui, ó Essas propriedades Conteúdo nome Conteúdo links Subtítulo nome 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 name, tá? Isso aqui É isso aqui, ó Vou mostrar pra vocês Notion blog Cadê Notion? Aqui, ó Mundo no code Ó, veja que ele tem aqui O título, né? Ele tem links Ele tem umas tags Ele tem subtítulo Ele tem conteúdo Eu posso criar Vários outros parâmetros Aqui Que ele vai me trazer Esses parâmetros Dentro do bubble, tá? Então Faz a criatividade De cada um Do que você precisa Da sua aplicação Então Esses parâmetros São aqueles parâmetros Que a gente viu aqui Vou reinicializar novamente Pra você ver aqui Esses outros Já vieram, tá? Agora esses aqui São os criados, tá? Ó Tags name Conteúdo nome Links name Subtítulo name Nome name Tá? Esses foram todos Parâmetros que eu criei ali Na Dentro do Notion E tô trazendo pra cá Então Aqui dentro No grupo repetidor E eu tô fazendo o que? Eu tô trazendo um conteúdo Tipo Buscar páginas Que é O que? Que é essa chamada aqui, ó Buscar páginas, tá? Que eu tô buscando Trazendo de uma API externa Tô trazendo uma API externa Que é o que? Buscar páginas Resultados, tá? Eu tô filtrando aqui Eu criei um filtro Somente Que eu só quero exibir Os que estão Com título vazio Por que isso? Porque ali Ele tá me trazendo Se eu deixar com título normal Ele vai me trazer algumas Ele traz a página toda O banco de dados completo E depois Ele me traz Essas outras páginas Eu não quero A página inicial ali Que seria Isso tudo aqui, tá? Eu não quero isso tudo Eu quero somente Esses três Tá? Então esses três Não possuem Esse título aqui Mais ou menos Basicamente isso, tá? Depois você dá uma lida Na documentação aí Vai testando Que você vai entendendo Então eu trazendo Só os vazios Ele vai me trazer Somente O que são posts Que eu determinei Como posts, né? Que é isso aqui, ó Então Vamos ver Você criou Esse aplicativo Para criar blogs A pessoa Compartilha o link Do Esse link aqui Do Da sua tabela Da database Compartilha Você salva No seu banco de dados Do web E ele vai estar ativo Para a pessoa Editar Como tá aqui, ó Isso aqui, ó Eu vou criar mais um Lá no Notion mesmo Eu vou criar aqui Outro Outro post Tá? Esse É o Quarto Post Tá? Eu vou pegar aqui No Lorem Ipsum No Mussum Ipsum Aqui Vou pegar aqui No Mussum Ipsum Um textinho Para a gente colocar ali Copiar parades Beleza Eu vou colocar aqui No conteúdo E eu vou deixar aqui Vou colocar aqui Também uma Uma imagem Para ficar bem bacana, né? Para a gente Visualizar melhor Você pode escolher Aqui várias imagens, tá? Tem um splash aqui também Se quiser Vou botar Botar essa florzinha aqui Beleza Bacana Bacana Então quando eu venho Aqui no meu aplicativo Do Bubble Criado no Notion Ó Aqui eu vou mudar Isso aqui também, tá? Eu vou vir aqui no meu Na minha aplicação No Notion É só eu mudar aqui Sei lá Colocar um 2 aqui Assim que eu atualizo Ele atualiza Aqui no seu aplicativo, tá? A criação de post Demora um tempinho Ele dá um lagzinho Não sei se é Não sei o porquê Mas ele dá um lagzinho, tá? É só aguardar um tempinho Que ele Ele traz para você Vou atualizar aqui novamente Até agora nada Ele já trouxe aqui o nome, né? Mas o conteúdo do post Está faltando Eu vou pausar aqui um segundinho Só para não demorar Não tomar muito tempo do vídeo Bem, demorou aí Acredito que um minuto e meio Um minuto e pouco, tá? Mas criou Está aqui o quarto post, tá? Que eu acabei de criar No Notion E ele já trouxe Diretamente aqui Dentro da sua aplicação Tá? Então é um Uma API muito poderosa Galera Se você souber usar ela aí Dá para criar Realmente Aplicações Muito poderosas Dá para você Tirar uma recorrência Bacana aí Eu estou pensando Em fazer um, tá? Aguarde aí Que eu acho que vai sair um aí Mas eu vou dar A dica para você Prometi que eu ia dar Uma dica para De aplicação Eu dei essa primeira aqui Que é justamente essa De criar um blog Mas eu já vi também E a dica é a seguinte Você pode criar Para a criação de cursos Tá? De cursos Cursos É Online Tá? Você Faz essa mesma integração Deixa a pessoa dentro da página E ela somente Cria o curso dela aqui Dentro do Notion Colocando Conteúdo Imagem Vídeo Tá? E você exibindo Aqui dentro da sua aplicação Bubble Tá? Então Espero que essa dica Tenha te ajudado É Eu estou pensando Em fazer um Então aguarde E se você gostou Desse desse vídeo Não esquece Se inscreve aí no canal Deixa seu like Comenta aí no vídeo Se você já tinha Ideia Noção disso aqui Se você gostou Dessa Dessa integração E se quer ver mais Sobre ela, tá? Mais uma vez Muito obrigado E até a próxima E aí Obrigado.